e aí só eu comecei a usar esse kit de bosta eu vi aqui a ostentação Uai, ai meu Deus, matei Eita. Uhul. Caga, não morri nenhum. Nem santo se eu tá. Vem cá, olha a pepeca do mal. Ah, matei mais uma vez. Pô, eu não sei usar esse kit nem fubino. Cadê você, Bia? Tá de speque? Cadê? Matei. Ah, eu sei ali. Vou botar uma nova aí. Nossa. Nossa, que vida é essa, fi, ó. Ah. Ah. Que novo? Ai, subor que. Tchau. 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 Tchau.